Depois de vários atos de vandalismo em Olímpia, a Polícia Militar da cidade realizou ontem à noite a Operação Saturação no bairro Santa Efigênia. Segundo a polícia, a suspeita ficou nervosa quando viu a viatura passando em frente à casa dela. Ela entrou rapidamente no imóvel e foi flagrada sentada na cama, guardando pinos de cocaína dentro da bolsa. No local também foram apreendidos um tablete de maconha com porções pequenas do entorpecente, além de R$ 172,00 em dinheiro. Ela foi presa e encaminhada para o plantão policial da cidade. Outros suspeitos de tráfico também foram presos pela Polícia Militar. A ação foi feita porque ontem vazaram áudios por aplicativos de conversas de pessoas dizendo que iriam praticar atos de vandalismo, o que não aconteceu. A Polícia Civil investiga quem seriam os autores de vários atos de vandalismos praticados pela cidade na noite de terça-feira. Os criminosos incendiaram carros, ônibus e caminhões, tudo aparentemente por vingança. É que no fim de semana, um jovem foi morto por um policial militar depois de uma briga num bar. Obrigado. Obrigado.